Olá pessoal, meu nome é Herbie, se você não me conhece, eu sou um Fusca muito famoso, sou um Fusca de corrida com o número 53, e nesse vídeo eu vim anunciar para vocês que eu terei a minha própria série, não, a minha série lá, As Aventuras de Herbie, então, aquela série lá eu já terminei, mas agora a outra será, Curtas do Herbie e seus amigos, eu acho que assim vai ser o título, não é Aventador e Nossos Regiões? Sim, vocês vão ver mais aventuras nossas, várias, é, oh caramba, não sei falar, vamos nos meter em várias, várias encrencas, não, encrenca não, ah, vocês vão ver ao longo dos, ao longo aí disso tudo, bom, aguardem, o próximo episódio só em breve, não sei o dia certo, só o Álvaro sabe, é, bom pessoal, esse foi o vídeo, e tem uma nova série de carros aí que o Álvaro está planejando fazer, e vai se chamar As Aventuras dos Carros, talvez amanhã nós iremos revelar a intro, bom, falou!